E conosco hoje aqui em Barra do Garça, o deputado Juarez Costa, que visita a base, andando pela Araguaia, visitando os prefeitos para quem já destinou recursos e olhando aí na cara do eleitor para poder justificar aí um possível pedido de voto, né, deputado? O senhor que tem atuado bastante aqui na Araguaia, onde já destinou quase 100 milhões de reais e vem verificar em loco como é que está sendo empregado esse recurso, esses caminhões, tratores que o senhor já trouxe. O que o senhor falar assim com semana 7? Como é que é essa atuação do senhor aqui na Araguaia? Olha, Rona, primeiro prazer em revê-lo aqui e dizer que é minha satisfação de estar mais uma vez em Barra do Garça. Eu não venho aqui pulando de paraquedas, pisei aqui depois da eleição para ajudar o prefeito Adilson e ajudar a Barra do Garça. Já contribuímos aí na saúde, já contribuímos com maquinário, né, está chegando agora mais duas patrulhas mecanizadas, da família familiar. Então, para a gente é um grande prazer estar podendo ajudar a Barra do Garça, os Pontal, o Tori Chorel, todos os municípios da região. A gente foi participativo, colocamos aqui mais de 100 milhões de reais em recurso, pegando de Santa Terezinha até Alto Taquari. Você vai perguntar para os prefeitos, vai ver quanto que eu coloquei em cada prefeitura, em cada município para poder fazer chegar melhor saúde, melhor infraestrutura nas cidades, maquinário para que se possa produzir melhor. Então, eu tenho a grande satisfação de estar hoje em Barra do Garça, lá dos meus companheiros, hoje recepcionado aqui pelo meu amigo Jairo, que fez uma belíssima reunião com formadores de opinião para a gente mostrar o que tem feito, não só por Barra do Garça, como também por toda a região do Araguaia. A gratificação é muito grande, igual eu falei, né, que eu conheci há pouco tempo. Então, hoje eu considero ele como irmão, entendeu? Uma pessoa que me atendeu bem, me conheceu, me chamou, foi lá, o que a gente reivindicou para ele, ele atendeu o município de Barra do Garça. Então, hoje foi uma reunião bonita, só de líderes, pessoas sérias, pessoas que realmente têm compromisso com o nome dele e que a gente vai proporcionar também aqui em Barra do Garça, igual eu falei para ele, pelo menos na parte nossa de vereador Jairo Marca, nossas lideranças, o Pedro Filho e o Caperjani, eu acho que nós dá a conta de tirar aqui pelo menos uns mil votos para ele, entendeu? Brigando e lutando mesmo, entendeu? De casa em casa. Então, ele merece, porque todas as coisas que a gente pediu, que as emendas aqui para o município de Barra do Garça, eles não deu para a Prefeitura de Barra do Garça, então isso para nós é importante. E nós temos mais um ano, o líder de vereador tem mais dois anos, com certeza isso vai virar 40, 50 milhões, entendeu? Através de uma pessoa que a gente conheceu recentemente, uma pessoa que tem maturidade, conhecimento, política, interesse em ajudar os pequenos municípios, então parabéns para todos que compareceram aqui e parabéns para eles também que nos proporcionou muita coisa.